É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Senhor dos Anéis A gente está aqui na continuação da saga Onde os hobbits estão se escondendo, eles saíram do condado para encontrar com Gandalf Na taverna do novilho saltitante, sei lá, um negócio assim E agora eles estão se escondendo aqui Desses cavaleiros negros que estão atrás do anel que está com o Frodo A gente está usando o Frodo aqui, tipo no modo furtivo, alguma coisa assim Lembrando que tem algumas coisas do cenário que você pode dar uma porrada Bom, aqui a gente tem que ficar apertando o círculo, é o que eu estou fazendo Fique fora do campo de visão do cavaleiro negro Então vamos voltar para cá Ele está mandando apertar quadrado aqui, então vamos apertar Aqui também Para mirar no alvo e depois soltar para arremessar o item Tem que manter o quadrado pressionado Vamos ver se a gente consegue acertar esse cavaleiro aqui Não Então vamos testar com o passarinho Acho que preciso chegar mais perto para atirar no passarinho Beleza Atiramos no passarinho E o cavalo do cavaleiro negro se assustou Liberando a gente para continuar a nossa caminhada Ele está ali na frente Não vamos esquecer de pegar nenhuma dessas pecinhas que ela dá ponto Para a gente Põe agora O bicho está livre O sangue pode usar a pá para cavar nas áreas de solo Então vamos trocar para o sangue Pressionando o círculo Oh que bacana Olha lá Bom Eu tenho mais um negócio para tacar Vamos lá Tem que tacar esses negócios para chamar a atenção do cavaleiro negro Para a gente poder continuar a nossa caminhada Beleza Vamos voltar para o Frodo Ixi, deu uma esporrada no Sam Foi sem querer Aliás, não foi sem querer não Não gosto de você não Está um paranoia brilhando aqui Não sei o que é Opa, opa, opa O cavaleiro aqui Vaza, vaza, vaza Aham, peguei um tesouro Olha o cavaleiro vindo ali Corre, corre, corre O cavaleiro está vazando Vamos ver se a gente se esconde atrás dessa árvore Quando ele passa para lá Será que ele vai ficar aqui Bicho, marcando Vamos se esconder Quando ele vier para cá A gente vai para lá Aí, veio Aí, já mostrou o passarinho ali Que eu tenho que sentar a moqueca nele Pô, que cavaleiro negro chato, bicho Onde eu vou, o bicho vai também Opa, deu uma porrada na galera Bom, eu tenho que pressionar o círculo Para passar por portas pequenas Tomar cuidado para não cair aqui Opa Bom, agora eu vou voltar lá para baixo Agora que eu já mandei o cavaleiro negro lá para o outro canto Sai da frente, galera Pô Sam pode usar a pá para plantar em certas áreas locais de sol Vamos lá, Sam Usa aí, senta a pá aí Eu não sei o que você vai fazer, mas Sam pode usar a pá para plantar em certa área Beleza, ele pode usar a pá, mas e aí Como que ele usa a pá? Sam pode usar a pá para plantar Ok, cara Essa parte eu já vi, mas como é que ele usa essa bendita dessa pá? X não é Quadrada é porrada Círculo também não é Triângulo ele troca de personagem Ah, então vamos com o Frodo mesmo Beleza Maidinha dourada Olha o cavaleiro negro ali Opa, me viu Me viu Tem que apertar a bolinha O mais rápido possível Bom, eu acho que o Sam tem que fazer alguma coisa aqui Não tenho certeza Vamos ver Eu não tenho nenhum personagem Vamos trocar Eu estou com o Mery Pippin Sam Pois é, Sam E aí Como é que... Ah Agora sim Tá, vamos voltar aqui Onde ele fala que o Sam pode usar a pá Bom, galera Eu vou finalizando por aqui No próximo vídeo eu mostro para vocês como fazer Valeu